Música Por isso gente Oi querida, meu nome é Luísa Junqueira Esse aqui é o maravilhoso canal, tá querida E hoje eu tô aqui na zona ferialista Então eu vim fazer umas comprinhas pra ela Que eu tô precisando dos ingredientes Aqui tem preço bom, aqui tem ingredientes Tudo que você pode imaginar, entendeu? A variedade, coisas a granel É coisa linda de se viver Então eu vim fazer minhas comprinhas e vim fazer um tour Pra esse lugar aqui em São Paulo Que tem muita coisa massa Pra vocês conhecerem também, porque é um primor Música Café de açaí, gente Olha isso Olha gente, vocês conhecem o banchar? Quando você tá com a barriguinha meio ruim Isso aqui faz um milagre por você, viu? Olha, pras veganas, leite condensado vegano Doce de leite vegano Olha gente, capta vegana Sem soja Repolho, cenoura, cebola, fécula de batata Olho de girassol, sal e pimenta Que especiarias Linguiça, gelo de soja Essa é que eu levo? Essa tem beterraba E cominho Acho que vou dar uma apimentada Vou ficar mais próximo Dá um izinho, amor Pra a gente tá com nós nesse rolê, gente Um amor chamado cebola fritinha, gente Pelo amor de Deus Olha gente, limão em pó As limãozuda aqui, ó Faz a festa Limão siciliano E limão taiti em pó É cereal matinal que você quer, rouba? Toma cereal matinal Juliana me falou que você come aquilo ali Esse de fibras aqui É um punhadinho, um copinho de água Você caga o cocô de 92 Dá um joinha no vídeo, querida Gente, olha a variedade de óleos Óleo de abacate Gio de lim, linhaça Chia, giro de lim, majuricão Oregra Óleo de açaí Óleo de maracujá Óleo de linhaça Os azeites chiques Os azeites de cara Pra você que é gourmet, minha senhora Esse azeite aqui de 50 reais É uma delícia, viu? Pelo amor de Deus Esse aqui também É bem lindosinho Ele ficou ali com fresco É? Os lindos frescos Massa líquida, minha senhora Já ouviu falar? Os veganos gostam Água de rosas Pra você que é requintada Água de flor de laranjeira Água de romã Por isso, gente Vocês nunca provaram O shoyu de coco Se tiver a oportunidade Prove, minha senhora Porque é um sabor Sem igual Mãozinha, mãozinha Feijões Feijões brancos Feijões coisos Feijões pretos Feijões cariocas Feijões estradinhos Feijões moeás Feijão de corda Feijão azuque Feijão poço Fava Ah, esse aqui Eu adoro esse tipo de fava Feijão manteiga Feijão bola É feijão que você quer, arroba? Olha, gente Feijoada vegetariana Pronta É só hidratar Aquela ali da esquina Roma condimentos Existe há uns 30, 40 anos Não me lembro muito bem De uma vez que eu perguntei Tem bastante coisa árabe Esse brinquedo de play center Nossa Que diferenciado Jatubá Vocês conhecem, gente? Ele é bem distringente na boca É? Não, é muito seca Parece blanagem verde Olha dentro Dá um, tipo Sabe? Não É tipo uma semente Hum, esse aqui dá aquele cagão gostoso Se inscreve no canal, querida Eu tô aqui no armazém São Vito Que foi onde eu achei o melhor preço Para as coisas que eu queria Que eu queria muito castanha de caju E levedura nutricional E aí aqui a castanha de caju Tava com preço bom Pão de beijo Batata, polvilho, sal e açafrão Todos os sabores Mandiopan Queijo Camarão Batata Bacon Ó, acabei de pedir Um quilo de castanha de caju Para fazer leite Viu, minha senhora? Vegetal 57 reais por quilo 300 gramas de levedura nutricional Estou suciada Acabei de pedir Um quilo de farinha de aveia Para fazer a Pantequia Aqui que é o meu melhor E eu acabei de ir comprando tudo o que eu precisava aqui também Porque tem muita variedade E eles entregam Eu já comprei muito aqui na época da pandemia Eu comprava o normazém São Vito online Então, mas entrega só na cidade de São Paulo, né? Mas fica a dica para você Porque chega tudo muito bem embaladinho A galera aqui é muito massa E o precinho é ótimo Ó, gente Muita opção de queijo ralado Vegano aqui, hein? Menina, lá no começo do vídeo A gente mostrou aquele café de oçaí Aqui na São Vito tinha uma provinha E a gente provou O que você achou, amor? A versão gelada É mais gostosa A versão tipo, café Não curti muito não Achei... É... Ficou com sabor de coisa torrada só Não tem muito sabor de café Mas com leitinho, gente Tá assim Esse é gelado com limão Eu acho que eu gostei mais do com leite Do que gelado com limão A 10 contas Você quer levar? É caro, né? 20 contas Mas a moça foi tão legal Ah, amor, mas você vai levar Porque a moça é legal Aí caiu no papo do vendedor Eu me vendo Agora tá bom legal Eu sei Eu gosto, mas não é nada Tem cafeína Mas não é bom É Olha, gente A opção de queijinhos vegâneos Para as veganas Lembrando que eu não sou vegana Mas eu gosto de provar essas coisas Olha o preço da tâmara Isso aqui é muito barato Olha, gente A situação das minhas compras Tá pesado isso aqui, hein? Eu tô chutando mais de R$300 Espero que não passe muito mais Ó, pessoal Total de R$231,70 Show de bola Bom dia, queridas Hoje já é o dia seguinte Ontem eu voltei tarde Pra casa Aí já tava escuro Pra mostrar as comprinhas Mas eu vim mostrar as comprinhas Tudo que eu comprei Na zona cerealista E meninas Eu comprei delícias E já, inclusive Já comprei uma das batatinhas Comprei uma batatinha gostosa Já comi tudo Ai, eu comprei delícias Então vou mostrar Primeiramente eu comprei Castanha de caju Pra fazer creme Pra fazer leite Comprei 1kg Foi R$57,90kg Eu comprei a versão mais Tá vendo? É uma castanha já mais Não é selecionada Ela tem umas mais feinhas Mas pra tesourar Pra fazer leite Ela super dá conta do recado Até porque, gente A castanha tá cara A selecionadinha lá Tava mais de R$80,00 o quilo Assim, castanha de caju Não é um negócio barato mesmo, não Mas Você faz creme de leite Leite E aí Eu acredito que se botar Na pontinha do lápis Fica mais barato Do que você comprar Creme de leite de vaca Sem contar que gera Menos lixo Menos crueldade E aquelas coisas Porque rende muito Assim, se eu for um Punhadinho de castanha Você faz uma latinha De creme de leite Sabe? Assim Rende bastante Se você conseguir Não ficar comendo E usar pra receita Vale muito a pena Outra coisa cara Que eu comprei Que eu adoro É levedura nutricional Que eu uso Pra dar gotinho De queijo Nas receitas veganas Quando eu faço cremes Essas coisas Sem contar que é Muito gostoso Até pra quem não é vegano E é bem nutritivo Não é barato Não é barato Eu comprei aqui 300 gramas Mas rende bastante E eu gosto muito Também comprei Farinha de aveia Que eu uso muito Aqui em casa E olha como compensou Um quilo Deu R$7,79 No mercado A gente comprou Acho que nem 400 gramas Geralmente É esse preço também Então Compensou muito 100 gramas De orégano Olha o tanto De orégano Por R$2,13 Comprei Banana chips Sabor cebola e salsa Gente Tem um negócio Que eu gosto Na sua vida É banana chips Comenta aqui Se você também Amo banana chips Ai é muito bom Ai esse aqui Foi o luxo Que eu me dei Comprar pistache Tá Não ficou barato Foi R$16 R$200 Graminha de pistache Mas ai como é gostoso Demais Cheirei de castanha do Pará É a castanha do Pará Trituradinha Que eu comprei Pra fazer Colocar em cima De salada Colocar em cima De biscoitinho De bolo Essas coisas Que fica gostosinha Mais Pepita de girassol É assim Ó R$7,50 Foi aqui R$430 Ela rende muito Também pra fazer Leite Creme vegano Ela é bem gordurosa Bem gostosa Pra colocar em cima De salada Também Pra dar um croque Recomendo demais Comprei fava vermelha Que é um tipo De feijão Assim Que é muito gostoso E vou fazer Uma favada Pra nós Amendoim Crocante Daquele De sabor Cebola de salsa Gente Tipo É um petisquinho Pra elas Eu gosto Glutadelas Não sei se vocês conhecem É tipo Uma mortadela De glúten Vegana Que é muito gostosa Eu comprei De caçã de caju Pra provar E assim Gente É muito saboroso Isso aqui Eu acho mais gostoso Até do que A mortadela animal Então eu comprei A azeitona preta Da graúda Paguei 10 reais Em 300 gramas Da azeitona Ela pesa sem o líquido Tá gente E ai gente Que sabor Uma azeitona Uma azeitona preta É muito bom Comprei também Zatar Que é um temperinho Libanês Eu acho Se eu não me engano Muito gostosinho Que eu tava querendo Comprei Óleo de coco Paguei 10 reais Nesse óleo de coco Achei o preço bom Comprei leite de coco Porque ela tava barato Gente Tava 3 e pouquinho Leite de coco Achei o preço bom Então eu comprei Mostarda Dijon Que eu também Achei o preço bom Tava 6 e pouco E essa mostarda Dijon Comecei bem cara Nos mercados Então eu já aproveitei E shoyu de coco Que eu falei Que era gostoso Que eu comprei Um pequenininho Que é muito saboroso Isso aqui É diferente do shoyu normal Mas é muito gostoso Eu fiz uma comprinha Mais simples Apesar de ter sido Bastante coisa Ter saído mais de 200 reais Mas é uma comprinha Assim O que basicamente Eu precisava mesmo Era castanha de caju E levedura nutricional Porque pra mim Ficar sem esses dois Ai pra mim Fica difícil Entendeu? Mas eu comprei várias Outras delícias Porque eu também Sou filha de Deus Entendeu? Ah eu tô trabalhando Pra isso mesmo Mas lá dá pra comprar Muita coisa em conta Arroz, feijão Básico também Sai mais barato E é aquela coisa É pra quem tem acesso É pra quem tem acesso A cidade de São Paulo Mas se você vier Pra São Paulo Se você for a louca Dos ingredientes Não deixe de visitar A Zona Cerealista É uma região São várias lojas Então não sei se deu pra entender Isso direito no vídeo Gente Mas são várias lojas Numa região específica Fica perto do Mercadão Municipal Então já dá pra fazer Aquele rolezinho turístico Bem gostoso Apesar de que o Mercadão É muito caro Não vale tanta pena Não o Mercadão Mas a Zona Cerealista Vale muito a pena E é isso gente Essas foram minhas comprinhas De Zona Cerealista Me deixa aqui nos comentários Se você gostou Desse formato de vídeo Porque eu posso fazer a feira também Mostrar minha feira Entendeu? E vamos nós Espero que você tenha gostado E um beijo querida